Oi amiga. Afi, esse menina, a chata e ganhei Robux e não vou decidir com essa pobre. E aí por que não jogou essa semana? Aí, ela até pergunta, por que eu não joguei com ela Afi? Que menina ridícula, vou inventar uma desculpa. Aí, é que eu estava doente. Ata fala a novidade? Eu ganhei 100 mil de Robux. Parabéns amiga, vai lá se trocar. Nossa amiga, você tá linda. Tão linda que tu que é ridícula e pobre. Hahaha, sua pobre. Eu já vou indo. Nossa gente, é amiga, 5 anos e você vai abandona. Exatamente. E rarradia índio, te sua nojenta, vai casar. O que fazer sai nada a minhas frente. Triple A, que raiva, você está se amostrando e o idiot soccer bull. Tchau fofa. Nossa, vou procurar um grupo. Gente, tem uma querendo entrar no grupo, será que eu deixo? Pode sim. Laura Fufaz 17.888 adicionou. Beatriz Cheiroção. Oi pessoal. Afioi, eu vou dar um jeito nela. Olha. Bullying, bullying. Ah. Eu não estou, né aí. Já não biei. Doeu muito aqui. Amiga tóxica, ela me jogou para longe e isso é justo. Quando eu tinha 6 anos eu brincava. Com minha amiga. Mas ela me trocou por causa dos Robux. A gente era amiga. A outra. Vai comprar Robux. Aí estou muito cansado. Acho que vou para casa. Na escola. Será que ela está bem? Porque a Amanda deu uma voadora na menina, mas ela não veio hoje. Será ele bateu a cabeça quando ela deu a voadora? É tudo culpa da Amanda. É, mais tarde a gente se encontra. No grupo a tarde ela vai ter uma surpresa que a gente vai expulsar ela. Boa ideia. Você é minha melhor amiga. Aí, obrigado pelos elogios. De nada amiga. De tarde no grupo. Tchuei, pulei. Não aguento essa menina pobre no grupo. Então sua barraqueira velha podre vai cuidar da sua vida. Vai que eu cuido da minha. Eu prefiro ficar quieta do que calar da sua menina feia. Pode carnaval. Nunca vi dança. Carnaval. Nunca vi o carnaval feio. Desceria e tá mal. Eu quero água. Como é que há? Quer levar uns cascudo? Sim. Então vem dar um beijo no soco no seu dente. Ok, mas luta. Vou nem ver tchau. Você acha que vai ganhar? Eu vou ganhar tudo. Você vai aprender a lição. Ah. Você vai ver. Não. Não. Não me deixe cair. Eu quero viver. Eu não quero morrer. Por tudo. O que você fez? Fez ser falsa com a menina. Você enganou ela que eram amigas há cinco anos. Você lutou comigo e me machucou muito. Gente sério. Me desculpa. Eu errei. Eu me arrependo muito. Ok, eu vou te desculpa. E vou te ajudar e se fizer mais uma vez você já sabe. Sei sim. Você não me deve. Desculpa ela. Me desculpa por tudo o que fiz. Nunca mais vou fazer isso. Eu sei que você não vai me aceitar por tudo porque eu te dei uma voadora em você e estava machucava se você não aceita as desculpas. Tudo bem. Eu fico satisfeito. Por tudo o que fiz mal pra ave. E também você. Sabia no seu aniversário você comeu todo o bolo aí e nós ficou sem. Há 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 há. Obrigado. Você me alegrou. Eu te desculpo. Eu só fiquei triste. Porque falou. Coisa ruim e... Voltamos a ser amigas. Que bom. Você quer Robux. Cara para de brincar você nunca. Vai me dar Robux. Você me magoou. Eu vou te dar 100 mil de Robux. Já vou transferir. Amiga. Muito obrigada. Você realizou meu sonho de ter. Robux obrigada amiga. Você é minha melhor amiga. Vou me trocar. Amiga você ficou joia. Obrigada. Agora vamos ser felizes no Roblox. Ai. Galera do canal tudo bom. Acaba de encerrar mais capítulo dessa série história Roblox. E se chegou até aqui com o Iene Tenho Serquilha Amizia de PRCMPR. E deixa o like e bye. Gente vamos volta o tempo. E vamos ver as diferenças como ajudar a Amanda ou deixa ela cá. Expectativa. Me desculpa eu errei. Eu me arrependo de muito. Desculpado vou te ajudar. Realidade. Eu não vou ajudar essa tóxica e tchau. Por favor AAA. Bem feito. Vamos ter três personagens principais. Nakedela é. Geripandia meus parabéns você foi personagem principal. Agora o segundo. O Nick. Gato Gabriel Place 18. Meus parabéns. O último. Merilinda 7N. Meus parabéns. Se você quer ser personagem principal, comente seu nito do Roblox. O um do Roblox. E aí. Vamos ver.